Música Aqui, aqui meu filho, aqui Música 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 Tudo pronto, tudo pronto! Obrola! O que é? Ai meu! Ah, sexto Ah, tá bom Tá bom, tá bom A relativamente drama-free quarter-final Tá bom, tá bom As Caparni, defending world champion from Colombia Getting a game together now Not the fastest to react to the game But certainly the fastest out of that first corner Valentino just sprinted in Tá bom Oh, it got in the sixth, but it was great It was very good Congratulations God bless you And now And now And now And now And now Focuses on the lights Out of the start Let's see how good it starts She got Crane got the best start But Reid has got the inside Where is he recording? Where is he recording? Sinead Reid is down And she needs drama here She needs something to happen And it's not gonna go away Unless somebody crashes On this final corner And the drama Continues Rinsighter is going to come through Rinsighter takes it From Lavin Kovac Alexei Ava And Stine Nossa Que que é isso? Ficou em quarto Pelo menos ficou em quarto O importante é que chegou em quarto Mas tá ótimo, tá ótimo Tá na semifinal Olha o que precisou acontecer Olha o que é isso aí Oh It was Crane that went down first Eu tava semifinal No cortanto é isso Crane went down first Oh Nossa, deve ser ficar da balada, caramba! Oi, cara de cara! E ela aqui, olhando, 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 olhando... Não tem que ser mãe em quarto! Tá bom! Espero que ninguém tenha se machucado, sinceramente! Olha a Priscila, uma colega sua, na semifinal! Tá ótimo! Parabéns para a Skel também! Semifinal da Elite Feminina, vai ser alta aqui, número 108 Se ela ficar entre os quatro primeiros, ela estará no final! So, up, on the gate! Here we go! In the colours of Latvia, that's Sandra Alexieva! Aqui! 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 Em Anyone! Come on! Em relax! E alguém! não mostra nem o ano. Primeiro ano, hein? Tem que pegar aqui, fechando por aqui, já sai por lá. Tá numa posição privilegiadíssima. É só sair em primeiro e pegar aqui por trás. E aí! Tem que pegar aqui? O que é que está no ar? O que é que está no ar? Uhul! Misericórdia! Seguindo agora está na final! Está na final! Ela escapou daquele... De outro engavetamento de bicicletas Está na final! Ela está na final! Eu acredito! Aquele engavetamento todo de bicicletas, ela está na final! Está na final! Está na final! Olha do que ela escapou! Fiquei em outro! Um! Dois! Três! Quatro! E ela foi por aqui! A segunda vez seguida mesmo! Olha! Ela saiu bem! Ela poderia ter ficado por aqui! E do que por trás! Só que olha! Uma! Duas! E ela escapou! Três! Quatro! E ela aqui de novo! Só que do outro lado! E foi! Nossa! Vai deixar qualquer um coração na boca! Parabéns! 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 Está na final! E ela sabe agora que qualquer coisa poderia acontecer! Ai! Graças a Deus! Ela só precisa de um pouco mais de sorte para ir embora! O que importa é que está... Está entre os oito melhores do mundo! Entre os oito melhores do mundo! Está ótimo! Está ótimo! Está ótimo! Está ótimo! Está ótimo! Está ótimo! Vai deixar qualquer um coração na boca! Não é qualquer! Ai! Nossa! Parabéns! Parabéns! Priscila está torcendo muito para você! Vitor também! Todo mundo! Brasil inteiro! Houve um probleminha no computador! Na hora da transmissão! Mas já estamos aqui na final! Do... Do Alice Feminino! Do Campeonato Mundial de Domestros! Bom... Ahn... Acho que o time deve estar por aqui! No finalzinho! Acho que é a penúltima! Vamos lá! Opa, opa, opa... Opa, opa, opa... Opa, opa... Opa, opa... Opa... Opa, Opa! Opa, Opa! Tem mais vinte! Ahn! Não! Espera ai! Pera ai! Ela enviou o Valentino comigo! É o Poitier! não era? seu desculpado terceiro 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 Par pouco! nossa espere ai tem 6 Insisto! Insisto! Viva la France! Ramona Lavukova Insisto! Ah! O Partier é o campeonato mundial e as tias começam o campeonato o campeonato da França Francesa chorou muito Nossa! Deixa eu entender o que aconteceu aqui ela ficou em último estava em último aqui caiu aqui se perdeu saiu em estou tentando entender o que aconteceu na verdade dois caiu dois aí uma parou aí ela foi chegou em sexto mesmo olha aí olha aí o terceiro os três primeiros aqui olha 3 a 4 ah tá agora eu entendi já tinha passado mas tá bom tá bom parabéns para a brasileira está entre as 6 melhores do mundo olha é a 6ª melhor do mundo na mão de nós parabéns representou bem nosso país o Brasil foi muito bem então dois filhos dois miliam sobres shot son e 28 toda e Legenda Adriana Zanotto